Bahia e Ademir é um passo de oficializar a contratação, além disso o Bahia tem avanço para contratar meio campista do Grêmio para completar informações a respeito da final do Campeonato Baiano, isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia, vem com a gente Fala Nação Tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje vamos mais um Plantão Bara, mas antes disso duas coisas, a primeira é claro, mais uma vez agradecer a vocês pelos 29 mil inscritos e já pedir a sua ajuda para atingir os 30 mil inscritos até o começo da série A, hashtag BaratrintaK e a gente conta com vocês Outra coisa que eu trago para vocês, claro, quem já conhece a gente aqui e acompanha sabe, se você quer adquirir produtos vendidos e entregues pela Centauro, está aí a oportunidade, cupom BARA10 e com esse cupom você já pode adquirir inclusive esse tênis Adidas, a resposta é muito boa gente, para a corrida runner está aí e já está no site com 25% de desconto, mas o desconto não para por aí porque com o nosso cupom esse desconto melhora mais ainda e está aqui com 35% de desconto, vai de R$ 3,9999 para R$ 2,6999, R$ 130 de desconto, isso mesmo 4 parcelas de R$ 67,50 sem juros, para você não perder essa chance, clica aqui no link, fique certo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo Clicou, comprou, aproveite antes que acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço, indicando a situação de ingressos para a partida de quarta-feira pela Copa do Nordeste Está aqui gente, venda aberta para quarta na fonte, agora em todos os pontos já convencionais De novo, tem promoção, cadeira superior a R$ 10,15, cadeira inferior intermediária a R$ 30, site da Arena, bilheteria do estádio e mais quatro lojas pela cidade Enfim, o Bahia não tem mais chance na Copa do Nordeste, mas é aproveitar a partida para viemos e convenhamos vencer a obrigação, está jogando em casa e para completar, tentar estruturar, manter e conseguir ampliar esse nosso novo modelo de jogo que nos trouxe novas perspectivas Sei que para isso, claro, a gente deixe de cobrar por novas contratações Outra informação é sobre um atleta que merece sim destaque e de forma justa foi escolhido pela nação tricolor Está aqui pessoal, sobre Biel, o barril dobrado do jogo, o ataque de Biel é eleito o melhor em campo do triunfo sobre o Itabuna 68% dos votos, nada mais do que justo, é um atleta que tem rendido muito bem dos contratados até aqui é quem melhor tem mostrado desempenho, não só de qualidade técnica, mas também de entrega, também de intensidade e comprometimento Parabéns a Biel, e que ele sirva inclusive de inspiração para outros jogadores que vieram para o nosso elenco do tricolor de aço Outra informação agora é sobre números do nosso sistema ofensivo, está aqui uma postagem interessante, mais uma do SBAIA Números Com os quatro gols de ontem, o Bahia chegou a 27 na atual temporada, média de 1,85 por jogo O Everaldo assumiu a artilharia, enquanto Biel se isolou como líder em assistências Está aí gente, bacana que o Bahia está buscando melhorar esses números que ainda estão fracos para a temporada O Bahia precisa melhorar o seu setor ofensivo, e tem aqui Everaldo liderando e convenhamos, uma parte foi de pênalti Biel bem aqui em segundo com 5 gols, Caolin terceiro, Ricardo Goulart também com 3 gols aqui juntamente com Caolin Assistências, Biel libera com 4 assistências, Jacaré em segundo com 3 Enfim, o Bahia precisa melhorar, claro, os seus números, mas teve desafogo contra o Itabuna Que assim o Bahia continue a evoluir, é preciso melhorar e muito, porque a Série A vai ser pesada Outra informação agora é sobre os finais do Campeonato Baiano, e tem novidade, vamos trazer aqui a reportagem do GE Está aqui, a Federação Baiana de Futebol antecipa jogos da final do Campeonato Baiano entre Bahia, Jaco e Pense Jogos vão ser realizados nos dias 26 de março e 2 de abril às 16 horas Vamos ver aqui gente, o que é que diz a reportagem, a Federação Baiana de Futebol confirmou nesta segunda a mudança Na data dos jogos da final do Campeonato Baiano, inicialmente marcado para o dia 2 de abril O confronto de ida foi antecipado para o próximo domingo, dia 26 de março às 16 horas Lá em Reachão do Jacoí, estádio Eliel Martins Já a partida de volta da final vai ser realizada uma semana depois do dia 2 de abril e não mais no dia 9 O confronto está marcado para a Arena Fontenove às 16 horas Segundo a Federação Baiana de Futebol, a antecipação dos jogos foi definida após pedido dos clubes Por ter melhor campanha, o Baiano vai ter a vantagem de decidir a final em casa, em casa de empate nos dois confrontos O grande campeão vai ser conhecido na disputa por penas Está aí, finalmente uma final em casa, depois de algum tempo E claro, o Jaco e Pense vai se valer também do seu estádio, é lá que eles vivem, na verdade treinam E vai buscar ter vantagem em relação a esse primeiro jogo Vai ser pedreira, final é final, o Baiano tem que ter muito cuidado e venhamos e convenhamos Com todo o respeito que o Jaco e Pense merece, o Baiano tem a obrigação de levar esse título O 50º título, inclusive o Baiano, na história do clube Outra informação, pessoal, informação importante trazida pelo GE, que é sobre contratação Está aqui, reportagem que acabou de sair de Gabrieli Gomes e Rafael Teles Bahia aguarda a Demi para assinatura de contrato e avança em negociação por Tassiano O Tricolor quer reforçar o time para as primeiras rodadas do Brasileiro Faltam 15 dias para o fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro E o Bahia está ativo no mercado em busca de reforços A Demi do Atlético e Tassiano do Grêmio estão entre os principais alvos da diretoria Tricolor O jogador do Galo é quem está mais perto de vestir vermelho, azul e branco De acordo com a apuração do GE, o Bahia já chegou a acordos com o Atlético e com a Demi A expectativa é de que nos próximos dias o jogador assine contrato e desembarque em Salvador A contratação de a Demi foi tratada como prioridade pela diretoria nesta reta final Vale lembrar que antes de abrir conversas pelo atacante, o Bahia teve uma negociação frustrada por Marinho Outro nome que agrada a cúpula do esquadrão é meio campista Tassiano que pertence ao Grêmio Embora as conversas ainda não estejam tão adiantadas como no caso de Anemi O GE apurou que o Clube Baiano avançou nas negociações durante os últimos dias Vale lembrar que o Bahia tem até 4 de abril para registrar os reforços dentro da primeira janela de transferências do futebol brasileiro A segunda janela será aberta apenas em 3 de julho Até lá, 13 rodadas da Série A já terão sido disputadas Está aqui a janela, 11 de janeiro a 4 de abril e 3 de julho a 2 de agosto Além dos nomes citados nos últimos dias, o Bahia chegou a um acordo para contratar o atacante Luciano Juba do Esporte Neste caso, o Tricolor assinou um pré-contrato com um jogador de 23 anos Que vai seguir na lida do retiro até o fim de agosto E está aqui, inclusive, um destaque sobre a Demi A Demi, ele é reserva de Eduardo Cudê no Atlético Mineiro E tem 6 jogos disputados na temporada, sendo 2 como titular O atacante que tem apelido de fumacinha chegou ao clube no início de 2022 Após se destacar no América Mineiro Ao todo, ele tem 67 jogos pelo Galo, com 8 gols e 1 assistência O jogador viveu seu melhor momento na América Mineiro Foi o grande destaque em 2021 Contribuindo para a histórica permanência na elite e vaga na pré-libertadores Em 44 jogos naquela temporada, foram 15 gols marcados e 5 assistências Sobre o Tassiano, é velho conhecido Está aqui, inclusive, uma foto dele da época de Bahia E na época, ele esteve aqui emprestado pelo Grêmio E depois de 26 partidas, 5 gols e 3 assistências O meu campista foi repassado ao Altai da Turquia Em 2023, está aqui o número dele Entrou em campo 12 vezes pela equipe gaúcha, sendo apenas duas delas como titular E aqui está, gente Até o momento, as 15 contratações anunciadas E essas possibilidades de novas contratações Enfim, para o GE, a Demi já está fechada Tudo certo, entre Bahia, Demi, sua foto é vir para cá O Bahia guarda a chegada dele para bater martelo Assinar contrato, claro, fazer exames médicos E confirmar essa nova contratação Me agrada bastante, é um atleta que chega com um perfil interessante Polivalente, jogador com muita dinâmica de jogo Velocidade, também tem técnica E claro, vai agregar bastante Até porque é um jogador de grupo Um jogador que com certeza vai abraçar o projeto Sobre o Tassiano, a vantagem é que já conhece Já se identifica com o clube E pode vir nessa cota de atletas que vão entregar uma intensidade física No nosso meio de campo Para termos também um jogo Impositivo, principalmente na Série A Onde o Sarrafo, como se diz Vai subir bastante É isso, que sejam bem-vindos Agora é aguardar a oficialização de Demi E torcer para que isso conclua a negociação Com o meio campista Tassiano É isso, gente, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Compartilha com geral E não vacile não, clica aqui no link Fica ensinado no comentário E adquire esse tênis da Centauro com 35% de desconto Tamo junto, saudações colores e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal